Olha só, estamos começando mais uma edição do Yes TV Notícias pra você. Hoje, dia 27 de setembro de 2023, quarta-feira, hein? Que que é isso? Quarta-feira, mais uma quarta-feira chegou. Final do mês tá aí e você fica com as notícias hoje do Brasil e do mundo aqui na tela da Yes TV. Não esqueça de mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 119 5080 1515. DDD 119 5080 1515. Esse é o telefone do Você Repórter, pra você mandar a sua denúncia, a sua reclamação. Então, você que quer participar do nosso programa, esse é o contato, tá bom? Não deixe e não perca tempo. Lembrando, quando for enviado, mande seu nome, sua cidade e seu bairro. Assim, nós conseguimos enviar direto para os responsáveis e conseguir a resposta certa e imediata pra você. Ó, lembra que nós falamos do caso dos estudantes que entraram, os peladões da faculdade, né? Que entraram na quadra pelados. Então, teve reviravolta. Os alunos, pode colocar a tela cheia? Só, tela cheia pode colocar lá. Os alunos de medicina que foram expulsos da Universidade de Santo Amaro, a UNISA, por terem participado do caso de masturbação coletiva. Lembra desse caso? Então, eles estão entrando com uma ação em que se dizem injustiçados. Essa é a fala da advogada Clarissa Rolfling, que está representando dois dos ex-alunos. Segundo ela, os jovens foram obrigados a ficar nus durante o campeonato esportivo, que aconteceu em abril deste ano, lá em São Carlos, lá no interior de São Paulo. Para você que acompanha o IES TV Notícias, mas não se lembra do caso, nós trouxemos aqui a situação. Porque durante uma partida do time de vôlei feminino, os alunos de medicina da Universidade baixaram as bermudas na altura do joelho. Lembrando que tinha homens e mulheres, vale lembrar isso, tá? E mostraram seus órgãos genitais em uma suposta comemoração. Na mesma ocasião, eles fizeram uma marcha olímpica, ainda sem nus. A gente vai continuar acompanhando esse caso, principalmente por se tratar de futuros profissionais que estão diretamente relacionados ao cuidado do ser humano. E cometem crimes primários como esse. Lembrando que o gesto esbarra em crimes como atentado ao pudor e crime de ato obsceno. Eu sei que o nosso tempo está muito corrido hoje, mas vale destacar o seguinte. Ninguém é obrigado a nada, tá? Mesmo quando eu... Na minha época de faculdade, o nosso trote era pedir dinheiro no semáforo pintado para poder tomar cerveja no final do trote. E você tem a opção de escolher. Ninguém colocou a arma na sua cabeça para você aparecer pelado. Para você chegar e correr pelado numa quadra. Nessa questão aí, é muito mais pelo dinheiro que será gasto pagando uma indenização ou deixando de receber uma mensalidade do que qualquer outra coisa. Aí eu te pergunto, se fosse um bolsista, se fosse um bolsista, um cotista, seria a mesma coisa ou iriam dispensar? Eu deixo essa provocação para você, telespectador, pensar. Quando você assistir essa notícia, com essa respostinha e desculpinha da universidade e nas outras emissoras, você lembra. Ó, o Lohan me deixou aqui pensando. Será mesmo que foi por causa disso? Ou teve alguma coisa muito mais lá embaixo do buraco? Com certeza tem muito mais em cima disso. Ó, pesquisa do Serasa aponta que 82% dos brasileiros têm desequilíbrio financeiro. Levantamento realizado pela Serasa, em parceria com a Opinion Box, comparou o uso do dinheiro aos hábitos de finanças pessoais nos 27 estados do país. Desequilíbrio financeiro é quando você tem dificuldade de manusear suas finanças, tá? Então, confere essa matéria, vê se você se encaixa, que tem uma novidade muito boa para as pessoas que precisam. Põe na tela. Uma pesquisa inédita entre o Serasa e o Opinion Box mostra que 82% dos brasileiros precisaram de uma renegociação e também um equilíbrio das suas dívidas nos últimos 12 meses. Tive necessidade e foi quando eu busquei uma formalidade para poder me contabilizar melhormente. O atendimento foi de uma condição favorável, onde me deram possibilidades para que eu pudesse renegociar a minha dívida. Cartão de crédito é uma coisa que a gente acha, compra um pouquinho aqui, um outro pouquinho ali, a gente acha que vai conseguir. Quando vai fazer a somatória, é aí que não dá, né? A conta não fecha. Também tem outros gastos, né? Os filhos, casa, água, luz, alimentação. Isso aí a conta não fecha. Os juros do cartão, ele é muito alto. Você pagando em dias, você já está pagando bem caro. Se você deixar passada a data, você paga o dobro, talvez até o triplo do valor da compra. Eu acho que o correto mesmo seria repensar e juntar o dinheiro para pagar à vista, porque o cartão muitas vezes não compensa. É deixar para usar em emergência mesmo. Dona Maria de Lourdes vem enfrentando problemas com uma agência bancária por cobrança indevida em inclusão do seu nome no Serasa. Eu fui no banco, né? Inclusive foi mês passado para renegociar, para poder quitar, né? Não ficar com o nome sujo. Porém, acabei de imprimir e apareceu aqui que eu estou devendo no Serasa. Já comprovei que eu já paguei e não estou devendo nada, porém ainda consta que eu estou devendo. Gera juros, porém eles ficam me ligando toda hora como se eu estivesse devendo. A dívida da sua hora começou por quanto? Começou por R$ 5.000 e eu já estava beirando R$ 6.300, mais ou menos. Em 2018, meu menino teve um problema, né? Saúde, ao qual eu precisei pegar esse dinheiro para ele fazer fisioterapia, porque eu tinha convênio, né? Porém o convênio não cobria. Físio, hidro, e eu corri a esse empréstimo, que foi na Olé. E a Olé trabalha para o Santander. Na época trabalhava para o Santander. E aí está essa prestação imensa aqui, me cobrando. Meu filho veio a falecer, mas não me arrependo de nada de que eu fiz. O último resultado do IBGE aponta que a taxa atual de desemprego no Brasil teve uma queda de 7,9% e o país acumula alta na inflação de 3,99% no trimestre que se encerrou em julho. Na última segunda-feira, deu início à segunda fase do projeto do governo federal Desenrola Brasil. Na sua primeira fase, ajudou mais de 14 bilhões de reais, cerca de 1,6 milhões de pessoas em todo o Brasil. A próxima fase do Desenrola Brasil é destinada para o público da faixa 1, que compõe este grupo, as pessoas físicas com renda mensal de até dois salários mínimos, ou seja, 2.640 reais, o que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O governo estima que cerca de 40 milhões de pessoas poderão ser beneficiadas nessa faixa, renegociando um montante de 50 bilhões de reais em dívidas. E sobre o caso da dona Maria de Lourdes, nós entramos em contato com o Banco Santander, mas ainda não tivemos resposta até o fechamento desta edição. Bom, vale lembrar que essas pessoas que estão sem pagar suas contas, muitos delas, não vou generalizar, mas a grande maioria são pessoas que têm uma família, que têm seus filhos, porém não têm emprego. E quem tem emprego tem dinheiro só para comer. E está tudo caro, tudo muito caro. Então, as pessoas vão dando prioridades. Se você pegar o meu cartão de crédito agora, você vai ver que as minhas finanças estão destinadas apenas às minhas prioridades. O brasileiro hoje não tem como ter um momento de diversão, porque se sobrar dinheiro, o gás acaba. O brasileiro, a diversão do brasileiro hoje é ir numa praça, é ir numa praia, dar uma volta, porque senão, e até isso, né, se tiver filho, ou você educa muito bem seu filho para não pedir as coisas na rua, ou então, são R$50 só num passeio, R$30 só num passeio. O brasileiro não tem como se divertir, essa é a realidade. Essa é a realidade. O brasileiro trabalha para pagar conta, infelizmente. E outros vão enriquecendo com isso. Vão enriquecendo cada vez mais. E, ó, só assim no brasileiro. Né? Olha só, vamos agora para a música. O Festival da Primavera de 2023, ele encerrou lá na cidade de Bertioga. Nós tivemos no encerramento, teve Legião Urbana. É, uma das bandas de rock mais conhecidas do país, o Legião Urbana, encerrou o Festival da Primavera, lá em Bertioga. Nós fomos conferir de perto esse momento marcante para a história da música. E você confere aqui agora com a gente. Põe na tela. E a não só tua casa, mas a vizinhança inteira. Bertioga! Olha só, e cá estou eu no último final de semana da Festa da Primavera. Aqui em Bertioga, festa linda, gostosa, festa da família. E eu vim para cá para falar com o povo sobre os shows da eterna banda Legião Urbana Vem comigo ver toda essa cobertura na tela da Yes TV, aqui com a gente no Yes TV Notícias. Marcelo, você que não é daqui, veio para cá para Bertioga para fazer o quê? Só por causa do show? Não, na verdade a gente já frequenta Bertioga há muito tempo e a gente está querendo ser morador de Bertioga. Está gostando? Ah, muito. A gente sempre gosta de Bertioga. Gosta de Legião Urbana? Ah, sempre. E você, gosta de Bertioga? O que você está achando desse evento família? Amo, venho em todos. Já vim no Dando Reis, já vim lá também no Tablid. O que você está achando de hoje aqui? Um evento com segurança, bem estruturado? Bem estruturado como sempre, né? E Legião Urbana? Vai ter hoje Legião Urbana. Mas quantos shows você já foi de Legião? Eu fui lá em Santo André, eu vi o Legião completo. Eu e ele. E nós temos morrer na todos. E aí, uma música do Legião Urbana para a gente poder ouvir na sua voz. Índios, hein? Quem me der ao menos uma vez? Ter de volta todo o ouro que entreguei aqui. Conseguiu me convencer que era prova de amizade. Se alguém me levasse embora até o que eu não tinha. Felipe, estou vendo aqui que você é roqueiro, já ativou a sua memória afetiva. Quero saber o que você está achando de um evento como esse. Cara, nostálgico e muito louco, cara. Porque faz tempo que eu não convivia vendo um rock desse aqui, mano. Você aqui de Bertioga? Não, eu sou de São Sebastião, sou do município vizinho. O que você veio fazer aqui? Curtir, mano, o rock. Além do Legião, tudo que for música boa, a gente sabe que pode curtir, mano? Você estava me falando que vocês são tia e sobrinho. É verdade. Ela me ensinou tudo. Tudo isso aqui que eu curto, ela que me ensinou, cara. E aí, são duas gerações de roqueiros. O que você está achando desse evento de hoje? Muito importante, porque o rock e roll está meio sumido, né? E o prefeito entrou e está resgatando isso no litoral, cara. É maravilhoso. E Legião? É a banda da minha vida, cara. Quem não curte Legião, pelo amor de Deus? Então eu vou pedir pra você cantar um trecho de uma música e ele cantar outro trecho. Lucas, é preciso amar as pessoas. Como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Um evento maravilhoso. A festa da primavera sendo resgatada desde o ano passado. Uma festa que durante muitos anos agraciou o povo bertioguense, e depois ficou abandonada por várias gestões. E o prefeito Caio Matheus, com a Secretaria de Turismo pelo secretário Ney Carlos, resgatou essa festa aí maravilhosa que hoje está aí agradando a todos os comerciantes, moradores de bertioguense e turistas também, né? Muitos turistas na cidade. E o crescimento nesse período, né? Nesse período dos dois finais de semana, você que é aqui de bertioga, como que você viu o movimento da cidade? O comércio é bastante aquecido, pousadas, hotéis, estacionamentos, pessoal aí ganhando dinheiro, pessoal trabalhando. E a Secretaria de Turismo, há mil aí, como dizem, 365 dias do ano. Parabenizar o secretário Ney Carlos, que vem fazendo um trabalho maravilhoso à frente da pasta. E o prefeito Caio Matheus, que tem investido muito no turismo da nossa cidade, que o foco de bertioga é trazer o dinheiro pelo turismo, né? É um dinheiro limpo que vem, né? Sem poluição, trazendo aí o povo para a bertioga, um turista de qualidade para investir na cidade. O responsável por tudo isso, então, é esse senhor aqui. O prefeito confiou a batuta nele, e ele vem trabalhando com honra aí, e dando conta do recado. Olha só, o secretário Ney está aqui comigo. Festa linda. Viemos na abertura, e agora no encerramento do festival, coisa linda, bertioga crescendo, desenvolvendo, e a cultura sendo valorizada. O que você tem para falar para a gente, Ney, sobre esses dois finais de semana aqui na cidade? Como o presidente falou, uma festa maravilhosa, né? Para o povo de bertioga, para a família bertioguense, e também trazendo uma quantidade muito grande para os turistas. Pela nossa avaliação, cerca de 40% do público, entre as cerca de 20 mil pessoas que passaram nesses quatro dias, eram de fora de bertioga. Então, quando o prefeito Caio Matheus concebeu o bertioga 365, justamente é isso, fortalecer a economia da cidade, tirar a dependência da sazonalidade, e gerar emprego e renda para a população bertioguense. Já pensando nas próximas festas? Ah, sim, nós temos aí um calendário, não é à toa, que se chama de bertioga 365, né? Então, é atividade, festas, música, gastronomia, atividades o ano inteiro para todos os gostos. É a cidade viva, né, secretário? Ah, com certeza. Hoje, não tenho medo de dizer que bertioga se destaca em todo o litoral de São Paulo, e posso até falar durante todo o estado de São Paulo, pelo esse trabalho realizador do prefeito Caio Matheus, na infraestrutura da cidade e na promoção da cidade. E aí, depois, não tenha necessidade de fazer um grande exército, e hoje, não podo ter uma questão, porque eu faço uma questão entre todas as duas congeladas. E aí, depois, eu fui um grande externo da cidade, mas eu fui para aましたriação de hoje. É, linda festa, hein? Linda festa. Parabéns, prefeito Caio Matheus e todo mundo lá de Bertioga. Nos vemos em breve, numa próxima. Ó, bom intervalo rapidinho. Daqui a pouco eu volto com mais IES TV Notícias pra você. Quer continuar? Vamos continuar. Vamos continuar numa só. Olha só, estamos voltando com mais um IES TV Notícias pra você. E já não esqueça, hein? Não esqueça de mandar a sua mensagem pro DDD 119 5080 1515. DDD 119 5080 1515. E esse é o telefone do Você Repórter pra você, onde você manda sua mensagem, onde você manda sua reclamação, sua denúncia, tudo isso na tela da IES TV. Ó, quero continuar agora com a nossa parte de esportes. É isso mesmo? Sem novidades, viu? Neymar sendo Neymar. O jogador, ele foi acusado de ter pedido a cabeça do técnico do Al-Rilau. É isso? Al-Rilau. É isso? Al-Rilau, o nome do novo time do Neymar. Segundo o portal espanhol Esporte, o atacante não teria gostado das cobranças do treinador no vestiário. E o resto você já sabe, né? É a história que se repete. Põe na tela. Parece que as coisas não andam muito bem para adulto Neyla nas Arábias. Pouco mais de um mês depois de ser apresentado, Neymar já se envolveu na sua primeira polêmica no Al-Rilau. Segundo a imprensa árabe, o craque brasileiro teria se desentendido com o técnico Jorge Jesus após um empate em 1x1 diante de um clube dos Bequistão na estreia pela Liga dos Campeões da Ásia, no dia 18 de setembro, e teria pedido a demissão do técnico Jorge Jesus. No episódio em questão, o camisa 10 correu o risco de ser expulso por ter empurrado um adversário e o acertado com a bola. Desta forma, segundo informações da imprensa árabe, Jesus teria repreendido Neymar no vestiário por sua atitude, o que não foi bem recebido pelo brasileiro. Além de não ter aceitado as cobranças, Neymar respondeu rispidamente ao treinador português e requisitou à diretoria do Al-Rilau a demissão do mesmo. E quem ficou de olhos abertos e prestando atenção na situação foi o Flamengo, que já sonda o técnico português para ser o seu próximo técnico. Jorge Jesus ganhou notoriedade no Brasil após conquistar o maior Libertadores e um brasileiro pelo Mengão em 2019. É o Neymar sendo Neymar, né? Já fez isso no Santos, vai fazer isso em qualquer lugar. Olha, como é bom o Libertadores, Fluminense e Internacional se enfrentam hoje na semifinal do campeonato. Fluminense e Internacional se enfrentam pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, Na data de hoje, quarta-feira, lá no Maracanã, as equipes comandadas por Fernando Diniz e Eduardo Koldet contam com destaques tanto no setor ofensivo quanto em suas defesas na competição. Põe na tela. Essa quarta-feira terá duelo eletrizante de brasileiros nas semifinais da Copa Libertadores da América. O Maracanã, estádio da final da competição neste ano, é onde a bola vai rolar para Fluminense e Internacional às 21h30. O tricolor carioca do técnico da seleção brasileira Fernando Diniz terá todos os titulares à disposição para tentar quebrar um paradigma e chegar à sua segunda final de Libertadores da história. Para o Fluminense, é sobre eliminar um trauma, pois a primeira e única final foi uma derrota dolorosa em pleno Maracanã em 2008, nos pênaltis contra a LDU do Equador. Para tentar conquistar um título inédito, o Fluminense conta com o artilheiro argentino-germancano, a generalidade do experiente lateral-esquerdo Marcelo, passagens pelo Real Madrid pela seleção brasileira e a energia do técnico Fernando Diniz na beira do gramado. Pelo lado do Internacional, o Colorado busca levar um bom resultado para decidir em casa, em um beira-rio que deve estar lotado, assim como em todos os jogos da campanha do clube Porto Alegrense. O artilheiro equatoriano Ener Valencia, o paredão uruguaio Rocher e o comando do argentino Eduardo Cudê no banco de reservas são as maiores armas dos gaúchos. O Fluminense chegou à semifinal da Libertadores depois de eliminar o Olímpia do Paraguai. O time carioca venceu por 2x0 o jogo de ida das quartas de final e por 3x1 o jogo de volta, que disputou fora de casa. Já o Colorado venceu as duas partidas que disputou contra o Bolívar. No primeiro jogo das quartas de final, lá na Altitude de La Paz, venceu por 1x0 e depois venceu por 2x0 o jogo de volta, no beira-rio. Entre cariocas e gaúchos, a expectativa está a mil. E para quem não torce nem para um ou para outro, vale secar ou só acompanhar um jogaço de bola. Olha aí, continuando, vamos ver os resultados amanhã, né? Vamos ver quem é que leva a Copa Libertadores, chegando no final. Ó, a Copa Sul-Americana aconteceu ontem, Corinthians empatou com o Fortaleza em primeira semifinal. O Corinthians e o Fortaleza empataram por 1x1 no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira, lá na Nelquímica Arena, em São Paulo. A torcida do Corinthians lotou o estádio e preparou uma bela festa em apoio ao time. Porém, viu os visitantes abrirem o placar com José Wellison, após uma longa checagem do VAR. Teve VAR, teve tudo nesse jogo, né? Teve até mão de alface, né? Põe na tela. Na Nelquímica Arena, o Corinthians recebeu o Fortaleza pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. De um lado, uma torcida aflita por uma conquista nesta temporada. E a Sula virou a saída que resta para o 2023 Alvinegro. Do outro, o Fortaleza encara a competição como seu principal objetivo no ano e fez por onde acreditar em um título. O clube cearense apresentou a segunda melhor campanha da fase de grupos da competição e passou por todos os mata-matas com muita tranquilidade. A fiel torcida vive um misto de expectativa com decepção. Muito por conta das atuações repletas de instabilidade que o time vem apresentando nas últimas partidas. O experiente técnico Wanderlei Luxemburgo não tem dado motivos para os corintianos sorrirem. E ontem não foi diferente, pois o Fortaleza abriu o placar com o José Wellison de cabeça aos 22 minutos da primeira etapa. O alívio corintiano veio minutos depois, aos 40 minutos. Fagner fez uma bela jogada e entregou para Renato Augusto, que achou um passe magistral para municiar Yuri Alberto, que concluiu e empatou a partida para o Coringão. No segundo tempo, as duas equipes tiveram boas chances, mas tudo ficou em aberto para a semana que vem, lá na Arena Castelão em Fortaleza, onde o Lion decidirá em casa. Em Coríntia e em Fortaleza, só nos resta esperar. Bom, corintiano está tudo sofrendo hoje, né? Corintiano está tudo sofrendo hoje, mas, ó, quero agradecer a audiência de vocês hoje com o STV Notícias. Lembrando que agora, em seguida, vai ter uma super festa, porque hoje é o programa de número 200 do Rodrigão da Parada, no Só no Forró. Então eles estão preparando uma super festa e você confere tudo isso agora coladinho com a gente, no Só no Forró, aqui na tela da STV. Amanhã eu estou de volta com mais uma edição do STV Notícias. Até lá! Tchau, tchau! Tchau!